Me ensina a te adorar, Senhor Buscar a tua face Eu quero te render, meu Pai A adoração dos anjos E vem purificar meu ser Me lave em tuas fontes Me ensina a descer, Senhor Pra alcançar teus montes No coração te ergo o altar Incenso de louvor Eu vim pra te ofertar Me invade a alma Como a tua luz A honra e a glória A ti, Senhor Jesus Me ensina a te adorar, Senhor Buscar a tua face Eu quero te render, meu Pai A adoração dos anjos E vem purificar meu ser Me lave em tuas fontes Me ensina a descer, Senhor Pra alcançar teus montes No coração te ergo o altar Incenso de louvor Incenso de louvor Eu vim pra te ofertar Me invade a alma Como a tua luz A honra e a glória A ti, Senhor Jesus No coração te ergo o altar Incenso de louvor Eu vim pra te ofertar Me invade a alma Me invade a alma Como a tua luz A honra e a glória A ti, Senhor Jesus A honra e a glória A ti, Senhor Jesus Amém 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 Amém